Ó, no Pix Verde Amarelo, você sabe, ganha o telespectador barra ouvinte e internauta e também ganha as pessoas que fazem parte, fazem compra, peças, acessórios, serviços nas empresas participantes, é. Pois é. E além do cliente, o vendedor ainda leva duzentinha. Então, por favor, convide. Por favor, vou convidar aqui a Edilane, da RKM Máquinas, e também o Nilson, que comprou lá na RKM e quem atendeu ele foi a Edilane. Edilane, seja bem-vinda, você e o Nilson, pode chegar pra cá, pode vir pra cá. Isso, muito bem, Edilane fez o atendimento, comprou ou fez serviço? Serviço. Fez serviço, e aí? Eu atendi ele, né, que eu sou recebida na noticina, né, e a gente fez o cadastro dele lá na loja. Tá vendo só? Muito bem, gente. Então, você aí, vendedor, acredita que você pode ser igual a Edilane e vai levar duzentão. Aproveita aí e já faz a propaganda RKM pra o pessoal procurar vocês lá. É, a gente lá tá com campanha de jardinagem, né, tanto na venda de roçadeiras, quanto na manutenção também, né, que dependendo da manutenção sai de graça a mão de obra. Quem que é o seu supervisor ou o seu chefia direta? É o Júnior. Ô, Júnior, olha aí, ó, já dá um agrado aqui pra menina que merece, já fez um merchan aqui, ó, ao vivasso. Deixa eu falar agora com o meu amigo aí. Rapaz, Nilson, você tava viajando e não sabia de nada. Bom dia, eu tava trabalhando, né, tava no trabalho, quando eu cheguei em área de celular, caiu a mensagem, né, aí caiu a mensagem, eu achei também que era brincadeira, né. Olha só, todo mundo acha, eu sou uma brincadeira pra vocês, né, não é possível, eu ligo. Não só pra eles, mas como pra outras pessoas também. Ah, é? Aquela menina que tá sentada ali, a Isabelle. Pra mim, não, você sempre está aqui do meu lado. Sim, eu sei, tenho certeza disso. Ô, Nilson, já sabe o que vai fazer com essa grana? Sim, também já tem o local certo. Tudo planejado? Sim, já tá planejado. Não vai dizer que é conta pra pagar. Não, não é conta. Presente, né, Nilson? Eu não tava contando com essa grana, tem que ser presente. Bom, gente, tá aí então aí os sorteados da semana passada no programa Tudo de Bom. na Band FM, na TVC, participa, acredita que sua hora vai chegar, assim como chegou do Nilson, da Maria e também da Edilane, tá bom? Isso mesmo, gente. Muito obrigado. Pó, sucesso. Muito obrigada. Bom proveito, meu irmão. Pode sair por aqui, que vocês já estão... Daqui a pouco a gente conversa já.